Fala pessoal do canal 7 esportes, Tony Wenderson chegando aqui com as curtinhas do nosso cruzeirão cabuloso pra vocês Pois é, pois é, antes de mais nada deixa o seu like, clica, compartilha, se inscreva no canal, a única maneira de você ganhar prêmios Tem mais camisa do cruzeiro chegando pra você no final do mês, tem também um mano de sócio torcedor pra você aí ficar bonito na fita Então é só você se inscrever aqui no canal, deixar aquele joinha maneiro, nós vamos falar um pouquinho sobre o Cruzeiro Que nessa segunda-feira fez mais um treino, hoje finaliza, né, terça-feira finaliza aí a bateria de treinos aí pra pegar o Fluminense na quarta-feira Isso mesmo, Cruzeiro e Fluminense nessa quarta-feira ou Fluminense e Cruzeiro como você preferir E manda de campo do Fluminense, Cruzeiro fazendo essa partida fora de casa Essa partida tem algumas coisas aí que chamam a atenção Cruzeiro desfalcado, né, do zagueiro aí, Castan, tomou o terceiro cartão amarelo E segue ainda na dúvida pra saber, o mais forte candidato à vaga é o Oliveira Apesar de ter desconfiança da torcida, ter errado bastante, ter entregado muita paçoca enquanto foi titular O Oliveira é o mais cotado pra assumir a zaga ali ao lado do Neres O Neres pode ser deslocado ali pra esquerda e o Oliveira ficando ali pela direita Mas é esperar pra ver que o Zé, o Zé Binário, o Zé na manga, como muitos gostaram aí na última transmissão O Zé Ricardo, o que é que ele vai fazer pra escalar esse time, né Vamos aguardar, como diz o Adesso Batista, pra ver o que é que vai ser montado, como é que vai ser montado Sobre o Fluminense, duas baixas muito importantes pro Fluminense Pra esse jogo contra o Cruzeiro, né Na derrota aí de 4x2 que o Fluminense sofreu pro Vasco da gama O meio atacante aí, John Arias, sofreu aí um entorce no tornozelo direito e está fora da partida O outro também que fica de fora é Hermann Cano Esse mesmo, o Hermann Cano também sofreu aí um problema Há um Doris ali no tornozelo esquerdo durante o jogo contra o Vasco E também deve ser baixa para essa partida O Fluminense que foca, realmente concentra suas forças todas no jogo contra o Internacional dia 27 Pela Libertadores de América Vai ter um time misturado Agora, isso pode ser uma jogada também do Diniz, né Falar que vai ter uma mescla, falar que vai poupar Porque querendo ou não, tem uma semana pra recuperação desses atletas Ele só não quer ficar sem o seu time principal para o jogo contra o Internacional Aí, o jogo que o Fluminense está apostando aí as suas fichas, né Já o Zé Ricardo, pra comprou o elenco, ele manda chamar aí um zagueiro da base, tá Um zagueiro da base, o nome do garoto Bruno Alves, 18 aninhos Bruno Alves, um cavalo, 18 anos Ele tem marcado aí, tem jogado pelo Sub-17 Marcou 3 gols aí em 29 partidas Em 2022 Ele passou a compor o elenco Em 2022 O elenco do Sub-20, do Cruzeiro O Sub-20 que Tá sendo comandado aí pelo Fernando Seabras Que andou fazendo altas cagalhadas Improvisando jogadores aí em posições diferentes E o Cruzeiro tomou um predisão do Atlético no domingo, né E agora vai ter que ganhar a próxima partida por 2x0 pra ir pros pênaltis Fernando Seabras, lá pro olho, velho Pelo amor, como é que se faz uma 10 com o Sub-20 Mas, é isso aí Novidade também pra esse jogo do Cruzeiro e Fluminense É a CBF, né cara CBF, como sempre, aprontando aquelas pra cima do Cruzeiro Vai colocar um árbitro de 25 anos Matheus Delgado Candansan É o nome do rapaz Matheus Delgado Candansan 25 anos de idade Tem jogadores ali em campo Que vão Que vão querer colocar moral no rapaz Olha ele aí, vou trazer pra vocês aí Matheus Delgado Candansan É esse rapaz aí, ó Parece até que um pouco com o Matheus Vital, né Mas é ele que vai apitar o jogo Ele apitou também Cruzeiro e Atlético Paranaense Não gosta muito de chamar o VAR A gente sabe Que naquele jogo contra o Atlético Paranaense Ele poderia ter chamado o VAR Ali, nas ocasiões que teve E preferiu não fazê-lo É aguardar mesmo Pra que o Cruzeiro faça um bom jogo contra o Fluminense E que a gente possa pontuar Que a gente sai de lá com empate Ou com a vitória Eu prefiro a vitória Quem não prefere? Não é? É esperar Vamos aí Jogo quarta-feira Fluminense-Cruzeiro Vamos estar juntos Cola na que a gente Porque aqui você sabe que é diferente Cola na gente Porque aqui é diferente Beleza? Agora saiu Agora ficou beleza Beleza, galera? Vou ficando por aqui Desejando a vocês todos um bom dia Deus abençoe cada um de vocês aí Grande, grande abraço Desejando a vocês